Você não partiu seu bisestra comigo, mas partiu meu coração Sempre fui mais que um amigo, te tratei como um irmão Mas o mundo roda e o que é quem vai tá lambendo os versos sou eu E você de longe vai de corrente pedindo um pouco do meu Mas vou pensar duas vezes se você vai merecer Eu acho que não Eu acho que não é um amigo, mas eu acho que não é um amigo